A gente foi para um altar, a gente conversou, a gente sentou e falou Olha, eu sou assalariada, eu tenho pouco, porque eu sou enfermeira e lá no estado a gente recebe muito pouco E a empresa dele estava crescendo, então nós juntamos e fomos para o altar Falou, olha, se é isso, a gente já sabe que o altar, eu venho de uma experiência de altar Minha família me ensinou o verdadeiro sacrifício, então eu venho sacrificando no altar e sempre obtive resposta O Anderson, ele também veio obtindo resposta, então se o segredo é o altar, a gente vai se lançar no altar Aí a gente vai precisar de uma resposta na vida sentimental Se é para ficar, vai ficar, se não é para ficar, vai desmanchar e cada um por si Em seis meses a gente casou, a gente alugou um apartamento, nós colocamos todos os móveis já quitados Antes da gente casar, a gente já conseguiu quitar todos os móveis Antes de eu entrar de noiva, o meu casamento já estava todo quitado Resposta da fogueira santa que a gente tinha feito A empresa dele já começou a crescer, começou a se expandir para o Brasil e pelo mundo E assim foi, sendo que com dez dias de casada, a única coisa de valor que nós tínhamos era o carro E veio a fogueira santa com dez dias de casada e nós nos lançamos de novo Que foi o chão dos nossos pés, que a gente só tinha isso O altar não deve nada a gente, uma vez que a gente sacrifica e faz o certo no altar Que a gente não erra Se a gente não errar no altar, o altar não vai falhar com a gente Deus não vai desamparar o justo Então a gente entendeu essa essência Com uma semana, vem um cliente e falou Olha, eu quero o seu serviço Foi lá no escritório e falou Eu quero o seu serviço E eu não tenho como pagar Você aceita meu carro? É no Ford Car Eu falei, olha, a gente aceita Ele passou todos os documentos e a gente passou a não andar a pé Com uma semana após o Ford Car Um cliente de Mato Grosso do Sul ligou para a gente falando Eu quero o seu serviço Eu preciso de vocês Eu preciso do seu serviço Então eu não tenho como pagar E aí, o que vai acontecer? Se você não pagar, não tem como fazer Não, eu tenho aqui uma EcoSport A gente foi em Mato Grosso do Sul, pegamos a EcoSport Com duas semanas, pastor, a gente já tinha dois carros Aí ficou um para mim e outro para ele Sendo que um outro cliente nosso, já amigo nosso Ligou para o Anderson e falou assim Olha, gostei do carro de vocês Vamos fazer um negócio? Você me dá a Ford Car e a EcoSport, eu te dou minha BMW Com dois meses pós Fogueira Santa A gente já tinha uma BMW na garagem Olá, filhas! É um prazer enorme fazer parte dessa família É um prazer muito grande E todo mundo já conhece da minha vida Todo mundo já sabe o que aconteceu no meu casamento Até o momento de hoje Que foi a minha entrega total no altado Que eu conquistei Proveniente do testemunho do Rio de Janeiro Lá na Catedral de Del Castilho Sendo que o que ninguém sabe É o que aconteceu antes Para que o meu testemunho Antes do meu casamento Antes da Fogueira Santa Antes da minha entrega Isso ninguém sabe Então eu vou compartilhar isso com vocês Um pouquinho Para vocês entenderem melhor O motivo da minha entrega no altar Nós todos, os filhos Fomos criados à base do sacrifício Nós vemos os nossos pais no altar Pregando, falando E agindo A fé Sacrificando No altar E passando pelos seus desertos Nós vemos isso E os pais ensinam isso Para a gente Sendo que Muitas das vezes Ou a gente não acredita Ou a gente não quer passar por isso Ou a gente não está nem aí Ou a gente é muito imaturo Para entender certas coisas Ou simplesmente a gente Sai da igreja Não quer saber Do que o nosso pai vive A gente Não quer saber Mas Eu passei por essa fase também Eu tive um relacionamento frustrado Onde Estava tudo indo muito bem Nosso namoro Estava tudo muito lindo E finalmente E terminou Nosso namoro terminou Foi terminado por telefone E depois de dias Eu vi essa pessoa Com uma outra pessoa E eu fiquei mais frustrada ainda Eu sofri 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 E eu Poxa Eu fiquei muito chateada Meus pais viram Como é que eu fiquei E Eu era muito imatura Eu 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 agia muito pela emoção Porque se eu gostasse de uma pessoa E eu era correspondida Eu chegava E entregava meu coração Para a pessoa E falava Cuida do meu coração E eu não quis Eu não queria saber Do que estava acontecendo Né Eu não queria saber Se Se era É Se ia me fazer Feliz ou não Eu não queria saber Então simplesmente Eu entregava E vinha com relacionamento frustrado E acontecia E aconteceu Que eu fiquei extremamente chateada E os filhos de pastores Têm uma fama extra Que isso veio repercutir Muito grande No local onde eu estava Na época E eu fiquei extremamente chateada E eu Como alguns filhos de pastores Resolvi sair de casa Sendo que meus pais não deixaram Eu quis sim sair de casa Eu fui Para uma cidade Onde eu já morava Onde eu estive morando E eu falei Eu vou de Malicuia Eu vou ficar lá Para o resto da minha vida Porque lá Ninguém me conhece Ninguém sabe Ninguém sabe da minha vida Ninguém sabe do que aconteceu E eu vou ficar lá Só que meus pais não deixaram E nessa época Era a época da Fogueira Santa Meus pais lutaram por mim Meus pais Pela minha vida sentimental Pela minha vida espiritual Principalmente Porque eu queria entregar tudo Eu queria entregar meu uniforme Eu queria entregar Eu era obreira na época E eu queria largar esse título De obreira Eu ia entregar meu uniforme Eu ia simplesmente colocar no altar E sair do mundo E eu fiquei extremamente chateada Só que meus pais lutaram Pela minha vida sentimental Os meus pais Eles lutaram Eles se entregaram no altar Como eles sempre Vêm se entregando E aí eu falei Ou é tudo Ou é nada Eu vou me entregar no altar E vamos ver No que vai dar Né Porque eu estava muito Muito chateada Só que eu fiz Um pacto com Deus Né E paralelo a isso Meu pai já está Meus pais Eles já estavam orando Pela minha vida sentimental E Tudo juntou Né Quando começou A Vinha Fogueira Santa Começou a Vinha Fogueira Santa E eu falei Eu vou fazer pela minha vida sentimental Porque Eu Tinha um emprego muito bom Eu morava na casa Dos meus pais Eu me sustentava Eu era Eu sou formada Eu estava fazendo Uma Uma Faculdade Né Eu já Eu tenho a minha profissão Eu estou bem Eu sou feliz comigo mesmo E a minha felicidade Basta Eu estou feliz Só que no meu interior Eu não era feliz Só que E aí Foi quando meu pai Viu essa situação E resolveu orar por mim Resolveu Se sacrificar Por mim E aí Um dia eu conheci O meu esposo Só que eu não queria nada com ele E eu cheguei pra ele E falei Olha se você que realmente Quer ficar comigo Você vai prontar Você vai prontar Porque eu vou prontar Porque eu não quero errar Eu não quero mais Ficar nessa vida Como muitos tem De abandonar a vida Abandonar a igreja Abandonar os pais Ser só mais uma No meio da multidão Eu não quero Eu fui pro altar A importância Do meu sacrifício Foi o que mudou Realmente Foi essa minha atitude De me entregar No altar De me lançar E eu não falo isso Só porque a fogueira É santa não Eu falo isso Todo ano O ano inteiro A gente Se a gente quer mudar de vida Se existe alguma coisa Que está nos atrapalhando É isso A gente tem que sim Que entregar pro altar E poxa Tudo mudou Aí o resto Do meu testemunho Vocês já conhecem Só que O que mais me chama A atenção É que Eu sou filha de pastor Assim como você Eu fui nascida e criada No altar Ensinando pelo sacrifício Ensinando pelas restrições Ensinando muitas coisas Que muitas pessoas A gente fora não tem Eu sou filha de pastor Como você Que respira Que respira Que come Que bebe Que toma banho E a gente sofre também A gente que é mulher Sofre muito mais Mas a gente é desacreditada A gente é o zero à esquerda Da igreja Mas eu resolvi Me lançar Eu resolvi mudar de vida E eu só consegui isso Não foi pela força do meu braço Foi no altar Coisa essa Que a gente já vem ensinada Há muito tempo Entendeu? Então a minha vida Ela mudou No altar Da minha entrega No altar Poxa Quem vai dizer Que uma filha de pastor Tá indo Dar testemunho No altar da igreja As pessoas Elas olham E falam assim Ué Você é filha de pastor? Falei só Meu Deus Você é filha de pastor? Me pergunta Trezentas vezes Se é realmente Uma filha de pastor Falei só Eu sou filha de pastor Caramba Que legal Você é filha de pastor? E fica assim direto Eu falei Caramba Eu sou Porque as pessoas Não acreditam Que o filho de pastor Eles não dão Credibilidade Ao filho de pastor Essa é a realidade Só que Eu quis mudar isso Na minha vida Eu quis mudar E dei um basta Eu fui pro altar Então eu mudei Eu mudei a minha vida Sentimental Eu obtive um casamento Hoje eu tenho Uma família Hoje eu tenho A minha casa Hoje eu luto Trabalho pelos meus sonhos E você também É filha de pastor Como eu Você é nascida E criada na igreja Como eu E se você realmente Quer mudar de vida É só você se lançar No altar Porque você pode Eu estive no altar Um dia Pra dar o testemunho Amanhã pode ser você Amanhã vai ser você Basta você querer Basta você se lançar E ouvir a voz de Deus Tudo certo meninas? Então Esse foi um pouquinho Da minha vida Tá? Um forte beijo Um abraço Fique com Deus Beijos Tchau